Olá, eu sou a Yolanda, eu tenho 20 anos e moro em São Paulo. Eu sou casada e eu costumo dizer que a minha profissão é artista. Eu canto, eu danço também, trabalho com teatro, então a minha vida é arte. O meu estilo musical é bem eclético, assim, mas o que eu dou preferência pra cantar, eu gosto muito de soul, blues, MPB também, eu gosto muito. Tanto que as minhas referências vêm daí, eu gosto muito de Beatles, que eu acho que se eu fosse citar um ídolo seria isso, seria essa banda que é muito referência pra mim. Ella Fitzgerald e do Brasil, Elis Regina, Chico Buarque. Um ídolo pra mim, ele é uma referência, então pra mim ele tem que ser um artista que passa sentimento, que tem algo a dizer e claro que as pessoas gostem muito. Pessoal, meu Facebook é Yolanda de Paulo, pra quem quiser curtir meu trabalho pode me adicionar e compartilha esse vídeo, por favor.